A festa do domingo provou que o carnaval do Recife dá samba, dá frevo, mas também dá rock. Eu vi mais pro show do que a Nação Zumbi e óbvio, Rafa. Nação Zumbi é sempre o palco principal em Recife, é o que vale. Às 10h45 da noite, Nação Zumbi dominou o palco e levou a multidão ao delírio. O som das alfaias misturado ao rock transmitiu um maracatu que pesa a uma tonelada. Todo mundo estava ali para ver o melhor do Mangue Beach, iniciado há 20 anos com a Nação Zumbi e Chico Sais. Resultado, o marco zero ficou pequeno e o público invadiu a rua Marquês de Olinda. De todo lugar, dava para ouvir a explosão da Nação Zumbi. A energia é uma troca de energia, né, cara? Sobe no palco ali, vê o pessoal esperando esse tempo todo. A gente sobe para compartilhar com eles a folia, é uma festa conjunta, né? A resposta está ali. Em seguida, foi a vez de Otto animar a noite. O carnaval e o marco zero, ele representa aqui o quartel general, sabe? Onde se encontra a raiz desse carnaval. Falcão ainda convidou Lula Queiroga para dividir o palco. Adriana esperou a noite toda para ver a banda preferida. Demais até, tá eu e a galera aqui, que veio para prestigiar o som do rap e a Ação Zumbi. Trouxe muito rock para hoje. Com certeza, minha amiga aqui, veio até de Fortaleza para ver o rap. E a galera aqui, que veio até de Fortaleza parao. Obrigado.